Luna, o que você vai fazer? Eu vou nadar, ida, volta, vou sair, vou correr, vou ir até lá o campo, vou dar uma volta no campo, vou sair, vou vir, vou nadar, ida e volta. Fechou. Não, aí fecha o primeiro a bateria. Não, aí fecha o primeiro a bateria, isso aí. Eu vou fazer o dobro. Então vamos registrar esse treino aí. Prepara, valendo! Prepara, valendo! Beleza, vamos subir. Tranquilo? Por enquanto? Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto